Pessoal, hoje é dia de falar de um dinossauro mineiro conhecido como Trigonossauro. Ele foi um dinossauro saurópide que tinha em torno de 9 a 12 metros de comprimento e uma altura entre 3 a 4 metros. Ele era um dinossauro quadrúpede de pescoço e caudas longas. Outra característica interessante desses animais é que eles possuíam uma espécie de proteção nas costas. Não se sabe muito bem a serventia, mas provavelmente para proteção. Eram animais herbívoros que se alimentavam de samambaias, brotos e coníferas da época. Este é um belo dinossauro de Minas Gerais e está entre os mais antigos descobertos. Bom, vou falar um pouquinho da história dele. Os fósseis do Trigonossauro foram descobertos na cidade mineira de Uberaba, mais precisamente próximo ao bairro rural de Peirópolis. Eles foram encontrados durante escavações entre os anos de 1949 e 1961, realizados por Ivo Price. O lugar é uma antiga pedreira conhecida como caieira, onde também foram encontrados fósseis do Bauru Titã, que foi um conterrâneo do Trigonossauro e a gente já falou aqui no canal. Os fósseis foram levados para o Museu Nacional no Rio de Janeiro e ficaram sendo estudados por anos. Eram conhecidos como Série B. Esses fósseis pareciam ser um dos diversos para um grupo desconhecido de Titanossauro. Por terem sido encontrados dentro da formação Marília e pertencem ao grupo Bauru, sua idade é estimada durante o final do Cretáceo, entre 72 e 66 milhões de anos atrás, bem no final mesmo da Era dos Dinossauros. Embora tenha sido estudado por anos, o dinossauro só foi batizado em 2005. Foi batizado de Trigonossauro Príncei. Trigonossauro em referência à região do Triângulo Mineiro. E Príncei em referência a Ivo Price, que foi o seu descobridor, embora nunca o tenha batizado. O Trigonossauro é um dos primeiros saurópolis brasileiros a serem descritos e é um importante representante da fauna mineira daquela época. E é só isso que a gente sabe dele por enquanto. A quem tiver interesse, a gente já falou dele no site. É só acessar o link que tem mais algumas informações. Obrigado a você que assistiu o vídeo. As referências seguem abaixo. E até mais, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e falou!